Olá pessoal, estamos de volta, hoje um pouquinho diferente, porque a gente tenta atender na medida possível a todos. Então, vamos fazer uns vídeos hoje sobre o vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Querido Juiz de Fora, lá onde o pessoal me mandou carinhosamente algumas questões, e eu vou gravar para eles. Uma prova muito bem feita, com boas questões, como por exemplo essa. Bom, eu não vou colocar tudo enunciado, mas vou falando com vocês devagarinho, e vocês vão entendendo o que a questão queria. Ele disse o seguinte, considere os pontos P24, Q-10, S-53. Ele pedia a equação da reta que contém o segmento PQ, que contém o segmento PS, e que contém o segmento QS. Bom, a rigor, nós deveríamos ver se esses três pontos estão alinhados ou não, porque se eles estivessem alinhados, a equação seria a mesma das três retas. Só que no item B, ele fala no triângulo de vértices PQI e S. Então, não teria esse triângulo em cima da mesma reta. Três pontos eu não vou ter triângulo. Então, eu vou dispensar essa etapa. Bom, nós temos diversas formas de fazer essa questão. Montar a equação da reta, por exemplo, que passa por PQI. Você pode trabalhar com a função afim, pode trabalhar com o coeficiente angular, ou pode usar um artifíciozinho, que é a maneira rápida de sair a equação da reta. Você coloca aqui, ó, XY, ponto P24, ponto Q menos 1, zero, e repete XY. Entendeu bem, gente? Isso não é um determinante, tá? Isso é um macetezinho para você montar a equação da reta. E no final, você iguala isso a zero. Você vai ter 4X, multiplicando aqui, ó, 4X, zerou, esse vezes esse, e esse vezes esse vai dar menos Y. Agora aqui, ó, 2Y, muda, menos 2Y, menos 4, mais 4, e zero. Tá? Então, a equação que vai sair daqui vai ser a equação menos 3Y, mais 4X, mais 4, igual a zero. Multiplicando por menos 1, 3Y, menos 4X, menos 4, igual a zero. Tá aí a equação que passa por PQI. Rapidamente, a gente pode verificar aqui se tá correto, ó. 3Y é 12, menos 8, 4, menos 4, zero. Menos Y, zero, vai dar zero aqui, mais 4, menos 4, zero. Perfeito, tá corretinho. Então, vamos ver a equação da reta que passa por P e S. Passa por P e S, contém o segmento PS. Então, você teria XY, as coordenadas de P, 2, 4, coordenada de S, menos 5, 3, fecha com XY. E aí, ó, esse produto, 4X, esse, mais 6, menos 5Y. Aqui, 2Y, menos 2Y, menos 20, mais 20, e 3X, menos 3X, igual a zero. Essa equação vai ficar, menos 7Y, mais X, mais 26, igual a zero. Multiplicando por menos 1, 7Y, menos 26, igual a zero. Se quiser dar uma verificada, ó, 28, menos 28, zero. Agora, 21, aliás, 3X, 7 aqui, 3X, 7, 21, mais 5, 26, menos 26, zero. Certinho. PS. E, finalmente, a reta que passa por Q e S, tá? Passa por Q e S, mesmo esquema, ó, XY, ponto Q, menos 1, zero, ponto S, menos 5, 3, XY aqui, ó. Zerou, menos 3, menos 5Y, aqui, menos Y, mais Y, zerou, menos 3X, igual a zero. Tá? Logo, ficaríamos com menos 4Y, menos 3X, menos 3, igual a zero. Multiplicando por menos 1, 4Y, mais 3X, mais 3, igual a zero. Tá? Se quiser verificar, que vai dar zero aqui, menos 3, mais 3, zero. 12, menos 15, mais 3, menos 12, igual a zero. Certinho, as três equações. Tá? Bom, no item B, ele fala o seguinte, Considere P, Q e S Os três vértices de um triângulo. Aí, ele pede, pergunta, o triângulo é retângulo? Justifique a sua resposta. Então, aqui, o índice seria B. A gente pode calcular a distância de P até Q, de P até S e de Q até S. E calcular, aplicar pitágoras para ver se vale o teorema. Ou, se você preferir, você define vetores. Eu defino três vetores, ó. P, Q e P, S, por exemplo. Se esse ângulo for 90, O produto escalar tem que ser zero. Então, vamos ver quem é esse produto escalar, que é esse vetor. Vetor Q menos P vai dar menos 3, menos 4. P, S, S menos P, vai dar menos 5, mais 2, menos 3. Aliás, menos 5, menos 2, né? Menos 7. E, 3 menos 4, menos 1. Esse produto escalar, P, Q, escalar P, S, vai ser menos 21, é, mais 21, mais 4. Se eu não errei nada, 25 diferente de zero. Isso garante que esse ângulo não é reto. Tá? Agora, vamos pensar no vetor Q, P e no vetor Q, S. Q, P, já tem o P, Q, é só trocar o sinal, né? Porque Q, P é o vetor oposto. 3, 4. E o outro que eu falei, qual foi? Q, P e Q, S. S menos P. Menos 5, mais 1, menos 4. E 3 menos 1 vai dar, 3 menos 0 vai dar 3. S e Q. De novo, ó. Quais foram os vetores que eu falei? Q, P e Q, S. Tá? Então, P menos Q, S menos Q. S menos Q dá menos 4 e 3. Bom, claramente, esses vetores são perpendiculares, né? porque você vai ter menos 12 mais 12. Produto escalar é 0. O que significa que esses dois vetores são perpendiculares. Bom, gente, e daí, o que acontece? Como a soma dos ângulos internos é 180, eu só posso ter um ângulo reto. Então, não adianta, hein? Nem precisa fazer o outro, porque eu só posso ter um ângulo reto. Tá? E o item C ele é fácil de fazer também. Por quê? O item C ele quer a equação da circunferência que passa por esses três pontos. olha, para passar por esses três pontos é porque PS vai ter que ser o diâmetro, né? PS vai ter que ser o diâmetro. Triângulo retângulo ela tem que estar inscrito num semicírculo. Então, o triângulo tem que ser inscrito num semicírculo. Logo, PS é o diâmetro. PS é o diâmetro. Se PS é o diâmetro, as coordenadas do centro são os pontos médios de PS. Então, você vai ter ponto médio, ó. 2 menos 5 dividido por 2 vai dar menos 3 meses. estou achando as coordenadas do centro porque o centro está no ponto médio da hipotenusa. E B vai ser 4 menos 3 sobre 2. Menos aliás, o meio, né? Meio. Tá? conferindo 2 menos 5 menos 3 4 mais 3 sobre 2 7 meses. Tá? Se eu não errei nada, vamos de novo. 2 menos 5 menos 3 sobre 2 e 4 mais 3 7 sobre 2. Agora, eu preciso do raio, né? Preciso do raio. Bom, o raio eu posso calcular sendo a metade do diâmetro. Tá? Repara que o diâmetro é o módulo de PS. 2R é o módulo de PS. Então, basta calcular esse módulo e dividir por 2. Eu já tenho PS aqui, ó. menos 7 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado esse é o módulo sobre 2. Isso vai dar 50 5 raiz de 2. Esse é o diâmetro, tá? O raio é a metade. 5 raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, a equação da reta fica assim, ó. Perdão, a equação da circunferência. X menos menos 3 meios X mais 3 meios ao quadrado mais Y menos 7 meios ao quadrado 7 meios igual ao quadrado do raio. vai dar 25 vezes 2 e 50 sobre 4. 25 meios. Certo? Como ele não fala se é reduzida ou é geral eu posso deixar na forma reduzida. Se quisesse colocar na forma geral bastaria o quê? Desenvolver. Tá? Tá aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro que vocês tenham gostado. Pessoal de juiz de fora boa questão, né? Uma boa questão. Um abraço até a próxima. eu vou deixar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.